Vamos apagar um pouquinho a luz, deixa a meia luz, né? Deixa a meia luz, você vai apagar tudo, nós só apagamos algumas, tá bom? Glória a Deus. Meu que glória! Covado e agradecido é o teu nome, Senhor, aleluia! Bendito o teu nome, Jeová! Aleluia! Covado e agradecido, Senhor! Senhor, eu quero trabalhar pra ti, mas eu não encontro ninguém que queira ir comigo. Sem mentira, os que estão ocupados, os jovens, cadê os jovens? Cadê? Cadê a mocidade? Senhor, me ajuda, Senhor! Eu estou ficando com a minha casa! Calma, meu pai! Senhor, eu estou ficando com a minha casa! Eu estou ficando com a minha casa! Eu estou ficando com a minha casa! Benita! Benita! Eu estou com uma dor na alma! Irmã, mais outra! Desiste! Irmã, está doendo? Desiste! A more sobre a palavra! Desiste! Eu pregui a palavra do Senhor! Desiste! Eu orei! Muitos foram curados! Meu Deus, não te ouve! Desiste! Mas as lutas têm travestido na vida! Desiste! As dores! Desiste! Vamos, meu amor! Eu não estou com muita dor! Ai, que dor! Eu vou desistir! Não! Aleluia! 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 Poderoso Senhor nosso Deus! Aleluia! 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus Amanheceu, nada apesteu Aleluia! Glória a Deus! Parecia ser apenas mais um dia Como o meu Deus estava cansado Sem forças, desanimado Decidindo alargar tudo e parar Deus conhece e traz que tudo Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Acorda todas as suas lágrimas Ele mandou a te chamar Me pegue o que Ele te entregou Me volte para o mar Quem é o teu lugar Quem é o teu lugar? Quem mandou a cara é ele? Quem mandou a cara é ele? Quem mandou a cara é ele? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te amar Eu vou te honrar 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 Deus conhece tua cultura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, Seria sabendo Que eu Coelho, eu vou te honrar E não vou mais te honrar Vendo que ele te levou E volte para o mar Que é o teu lugar E voltou a cara Ele E voltou a separar Volte para o mar alto E voltou a separar E voltou a separar Eu vou te honrar E voltou afe E voltou a separar E voltou a separar E voltou para o mar alto E voltou a separar E a ponte joga, e a ponte joga. E a ponte joga... E a ponte joga, e a ponte joga. A ponte não passou, a ponte agora chegou. E a ponte joga, a ponte joga. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL